Queria dizer que é uma grande honra poder receber o chanceler Albert Handing em Brasília. Tivemos a oportunidade de manter um telefonema com o mando de minha assunção, mas receber um chanceler sul-americano no Itamaraty é sempre um momento especial. E devo dizer que eu fiquei muito impressionado com a conversa que mantive com o chanceler do Suriname, que é um diplomata com grande experiência internacional, grande experiência que ele teve na Europa, grande experiência no sistema multilateral interamericano, através da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, da OEA, com presença também, uma passagem importante pelo setor privado, um homem que realmente tem uma visão muito completa do que é o sistema interamericano, do que é o conjunto regional sul-americano e as perspectivas de relação do Suriname com o Brasil e também com os países do nosso continente. Nesse encontro, nós renovamos o compromisso de trabalhar juntos, com base em uma nova agenda de trabalho em prol dos nossos povos. Como países vizinhos, é importante que Brasil e Suriname continuem seguindo firmes rumo a uma maior integração e o aprofundamento dessa relação demanda esforços constantes e temos ainda, portanto, descobrimos aqui vários campos por explorar. Hoje, Brasil e Suriname têm uma parceria vibrante em alguns setores e, nas Américas, o Suriname é o país com o maior número de projetos de cooperação técnica mantidos com a nossa Agência Brasileira de Cooperação. Essa agenda de cooperação certamente será ampliada a partir das conversas que nós tivemos hoje, em vários campos, e da identificação de novos setores em que o Brasil possa colaborar com o Suriname. Nós também pudemos discutir a agenda de reformas econômicas que o governo do presidente Santok tem promovido no Suriname. E eu assegurei ao chanceler Hamdin a confiança do Brasil no processo de reestruturação da economia surinamesa e nas boas perspectivas para o futuro do país, a partir de um projeto de reequilíbrio fiscal. A esse respeito, nós falamos também sobre as recentes descobertas de petróleo e gás no Suriname e sobre a disposição brasileira em colaborar para o desenvolvimento de indústria local que possa gerar benefícios para o Suriname e para a população daquele país. Comentamos sobre alguns contatos bilaterais nessa área que já foram realizados e eu afiancei ao chanceler do Suriname a disposição do Itamaraty em coordenar missões e diálogos entre empresas e agências brasileiras com contrapartes no Suriname. Tratamos também da candidatura brasileira e surinamesa à Corte Interamericana de Direitos Humanos e eu pude agradecer, e eu faço novamente, ao chanceler Hamdin a manifestação de apoio do governo do Suriname à candidatura do candidato brasileiro, o doutor Rodrigo Mudrobit. E, do mesmo modo, ouvi do chanceler Hamdin e coincidi com ele da excelente trajetória profissional e qualidades da candidata de seu país à mesma Corte, a juíza Maitre Singh, que, como dizia o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, tem um currículo que realmente nos impressiona. Nossos países têm visões convergentes em relação ao papel da Corte e as oportunidades de fortalecimento de sua atuação no regime interamericano de direitos humanos. Como países democráticos, o Brasil e o Suriname compartilham a responsabilidade de trabalhar pelo Estado Democrático de Direito na América do Sul. O Brasil valoriza imensamente o envolvimento do Suriname nas discussões regionais, por entender que compartilhamos os mesmos ideais democráticos e o mesmo anseio pelo pleno desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, as senhoras e os senhores. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Mas antes, nós vamos ouvir aqui o chanceler Hamdin. Primeiro de tudo, minha apóloga é que eu falarei em inglês. Eu desejo que eu pudesse fazer isso em português. Mas, let me begin by stating my thanks to the government and the people of Brazil for this visit, this meeting, which has been very fruitful. I thank Minister França for receiving me. Let me be clear, the relations between the two countries is a valuable one, is a strong one, and one which we want to deepen. The government led by President Santoki is based on a platform of democracy, of human rights, of good governance, of the independent judiciary. These are values which we share with Brazil and this government. We appreciate very much the connection and the occasions upon which President Santoki was able to speak to President His Excellency Jair Bolsonaro and that is the basis upon which we try to develop further this relationship. From our perspective, as Minister has indicated, the technical cooperation through the ABC agency is excellent. We feel privileged to have the largest portfolio of those projects. We do want to expand our collaboration at a technical level in new areas of cooperation and we will have further discussions at a technical level on those. But I do want to appreciate that Surinama values that cooperation, that technical assistance that can help build us a stronger economy. I must here also thank Brazil, maybe indirectly, but Mr. Minister, we did not have an option to speak, but I want to publicly express our thanks to your Executive Director at the IMF. We belong to the constituency from Brazil in terms of the IMF as a country and we are in the process of negotiating an IMF framework of restructuring our economy and your Executive Director, Mr. Afonso Bifilacqua, has been extremely helpful in guiding us through that process but supporting us at the IMF as well and we wanted to make that public that we appreciate that assistance very much. We do want to expand our relationship as neighboring countries and especially in two areas. One is the political consultative process which we have done today and we have discussed, as indicated already, strategic issues of cooperation between both countries going and looking towards the future based on our natural assets but also our capabilities in terms of investments and new policy directions. We do want to expand our relationship also in terms of private sector engagement so in the coming weeks and months we will see a stronger private sector discussion in terms of potential between the two countries in different areas. Ultimately, we hope that we can reach a level of strategic cooperation which will be to the benefit of the peoples of this whole region, the whole Guyana Shield, Suriname, Brazil and Guyana and we hope in that context to have our initial discussions with the Presidents in a trilateral summit later this year hopefully in Paramaribo and for that we look forward to the visit of President Bolsonaro to Suriname as well. Let me conclude by saying that Brazil is a large neighbor but we feel equal and we feel very much humbled by the fact that we can have these conversations as equal partners, respected partners on issues that are relevant to the whole hemisphere, issues that have to do with regional stability, humanitarian issues like in Haiti but also regional economic cooperation and I believe that can only be good for all of us both Suriname and Brazil. Once again, Minister, thank you very much for hosting me on this occasion. Thank you. Thank you.